Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir, votar, parecer e, de redação final, receber, discutir e votar, preposições da comissão. Antes de iniciar esta reunião, gostaria de agradecer a presença do ilustre, meu líder, deputado Gustavo Santana, também do meu co-religionário de partido, deputado Roberto Andrade, ambos que não são membros titulares, mas estão aqui prestigiando hoje essa comissão tão importante. A última comissão, deputado Zé Guilherme, depois da FFO, que é a comissão que o deputado Zé Guilherme preside, está aqui também o deputado Tito Torres, contribuindo aqui na vice-presidência desses trabalhos. Vamos dar início. E, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Passa-se, então, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito Torres, que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei nº 21.2023, concede título cidadão honorário do Estado a José Artur de Carvalho Pereira Filho. Projeto de Lei Complementar nº 45.2024, que altera a Lei Complementar nº 171, que dispõe sobre transposição e transferência de saldos constantes nos fundos de saúde dos municípios. Autor, deputado João Magalhães. Projeto de Lei nº 876, de 2019, que altera a Lei nº 6.310, que autoriza o Poder Executivo Constituir Organização de Empresas Públicas para Desenvolvimento. Autor, governador Romeu Zema. Projeto de Lei nº 3.012, de 2021, que declara a cavalgada patrimônio cultural imaterial do Estado a outras providências. Autor, deputado Douglas Mello. Projeto de Lei nº 3.456, de 2024, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo a Produtores Rurais. Autor, deputado Tiago Cota. Projeto de Lei nº 9.023, que cria o selo Eco, Empresa Comprometida com o Combate à Obesidade. Autor, deputado Coronel Santo. Projeto de Lei nº 9.034, de 2023, declara patrimônio cultural imaterial do Estado o queijo Minas Frescal produzido no Vale do Piranga. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Projeto de Lei nº 1.078, de 2023, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o queijo Minas artesanal e requeijão cremoso da Serra Geral, Norte de Minas. Autor, deputado Leninha. Projeto de Lei nº 1.514, de 2023, que altera a Lei nº 18.797, que determina a utilização de seringas e agulhas retrátil nos hospitais. Autor, deputado Lucas Lasmar. Até esse ou esse aqui também? São esses os projetos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. A presidência avoca para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Meus pareceres contêm redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado. Vamos suspender a reunião por tempo indeterminado. Muito obrigado a todos. Lei nº 2.142, de 2024, que fixa o percentual relativo ao ano 2023, a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do Estado, autor, procurador-geral de Justiça. Projeto de lei nº 2.244, de 2024, que dispõe a revisão anual dos vencimentos proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado, nos períodos que menciona o autor da Defensoria Pública. Projeto de lei nº 2.267, de 2024, dispõe a revisão anual do valor do vencimento das funções gratificadas e dos proventos aos servidores do Tribunal de Contas do Exercício Financeiro 2024, autor do Tribunal de Contas. Projeto de lei nº 2.331, de 2024, que dispõe a revisão geral dos vencimentos e proventos dos servidores da Assembleia, autor, mesa da Assembleia. Projeto de lei nº 2.331, de 2024, que fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário de Minas Gerais, relativo ao ano 2023, autor do Tribunal de Justiça. São esses os projetos, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Tito Torres. Essa presidência avoca a relatoria dos projetos e passa a emitir o parecer que contém a redação final da matéria, de acordo com o aprovado, durante a tramitação, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os pareceres. Muito obrigado pela presença de todos. Cumpro a definidade da reunião. A presidência agradece e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinando a laboratura da ata e encerra os trabalhos.